É, gurizada, é gurizada, um zoom, zoom, zoom que tá rolando nos bastidores de que o Tyson poderia começar o jogo de amanhã. Eu vou explicar pra você dessa situação e explicar também o que é zoom, zoom, zoom. Quero falar sobre isso, o que eu acho disso e de que forma funcionaria o time com o Tyson. Vamos falar de tudo isso a partir de agora. Antes, eu quero saber de ti o seguinte, tu tá com o teu nome negativado, CPF negativado, tá com o CNPJ da tua empresa sujo também, tá com o nome sujo no mercado, não tá conseguindo te mexer, perdeu crédito, não consegue mais fazer tuas coisas e tal, tem uma dívida lá superior a 4 mil reais que tá te trancando em tudo. E se eu te disser que tem como tu limpar o teu nome, limpar o CNPJ e CPF, antes mesmo de quitar a dívida que tu tem lá, tem como fazer, com a Life Acessoria. Life Acessoria de forma rápida, segura e eficaz, teu nome limpo, pra tu te mexer, inclusive pra pagar a dívida, poder ter crédito de novo no mercado, poder fazer as coisas. Fala agora, Life Acessoria, nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Manda o WhatsApp pra eles agora, ó, quero saber o baldácio disso aqui, como é que funciona, quero limpar meu nome. Fala com ele aqui, tá bom? Vamos lá. O que que é zoom, zoom, zoom? Zoom, zoom, zoom é o seguinte, zoom, zoom, zoom não é informação, pode vir a ser, mas não é informação, não é aquela coisa assim, ó, tipo o Wagner Martins, que dá sempre os times do Inter que vão jogar. O Wagner Martins vai lá, o cara liga pra ele, o cara é amigo de não sei quem, que tava no treino e viu o time que vai jogar e passa pro Wagner, o Wagner, pá, dá o time. Isso é repórter, isso é informação. O zoom, zoom, zoom é fumaça, não é fogo, é fumaça, só que fumaça pode virar fogo, sabe? Tu ouve de um lado um burburinho dos arredores assim, olha, talvez o Tyson comece, ah, tá bem, pode ser boato, aí tu vai pro outro lado, olha, eu vi alguma coisa do Tyson, então tu começa a prestar atenção. E tem esse burburinho acontecendo, de que o Tyson poderia começar a partida de amanhã, que o Tyson teria impressionado pela sua atuação lá contra o Ceará, especialmente por aquele primeiro tempo, e que ele poderia começar. Primeiro por isso. Segundo, o Mano poderia se cercar de todos os experientes pra amanhã. Onde jogaria, aí eu vou explicar em seguida, onde jogaria o Tyson? Não seria no lugar do Alan Patrick. E o Tyson vem sendo reserva do Alan Patrick, não seria, seria no lugar do Alemão. E aí se teria do meio pra frente assim, ó, Gabriel, Depena, Edenilson, Alan Patrick, Pedro Henrique e Tyson. O Tyson seria um segundo atacante, não digo nem um falso nove, porque aí o Tyson, Alan Patrick e o Edenilson fariam todo o trabalho de meio pra frente, construindo e chegando na área. Poderia ser isso. O que que eu acho disso? Primeiro, pela qualidade dos jogadores, poderia dar fruto. Nós estamos falando, os quatro melhores jogadores do Inter, tecnicamente falando, são Depena, Alan Patrick, Edenilson e Tyson. Os quatro mais qualificados, os que tem mais bola de todo o grupo do Inter, são esses quatro que eu citei. Depena, Alan Patrick, Edenilson e Tyson. Imagina ter todos eles em campo amanhã. Pode ser. Primeiro isso. Segundo, o Mano estaria querendo se cercar de todos os cascudões, de todos os que têm experiência, de todos os que sabem o tamanho da partida de amanhã. Pode ser. Pode ser. Então, assim, eu não descarto. E vou dizer, nem desgosto. Nem desgosto. Eu acho que o alemão dá sua contribuição, tal, ao mesmo tempo que eu também acho que o alemão não é uma solução. Pode jogar amanhã, pode decidir o jogo, tomara que decida, que faça tudo certo, mas eu não acho solução pro internacional. Então, cogitem essa possibilidade. No resto, o time do Inter tá definido. Isso vai ficar como um mistério de antes do jogo. Mistério de antes do jogo. Pode ser até que alguém tenha lançado isso nos bastidores pra tentar confundir o Colo-Colo, já que o time do Inter tava ficando muito óbvia a escalação, né? Mas não sei. Vamos ver. Vamos ver. E acho que pro Tyson seria muito importante também. O Tyson teria grande... E o Tyson não pipoca em decisão. Que é uma crítica que se tem ao Edenilson. O Tyson não. O Tyson, no momento ruim pra ele, não significa nada. Momento de... Não, não. O Tyson decidiu dois grenais pro Inter já desde que chegou. Nós ganhamos dois grenais com o gol dele. Então, pro Tyson não tem essa brincadeira, não. Olha, seria interessante. Seria interessante. Não sei se vai acontecer, mas seria interessante. Vamos esperar, porque a noite vai ser de ansiedade, amanhã é ansiedade o dia inteiro. Tu não tá inscrito no canal aí, caramba. Te inscreve aí. Aperta o inscrever-se. Beijo pra vocês.